Policiais militares atenderam a ocorrência de colisão contra a poste no bairro Ucengenha na tarde de domingo, proximidade de um supermercado. Segundo informações, o condutor deste veículo com placa de barretos, trafegava pela avenida Rafael Fabrício Filho, sentido bairro Ucengenha e Cristiano Carvalho, quando perdeu o controle e colidiu violentamente contra o poste. O veículo era ocupado por duas pessoas, um condutor de 33 anos e um passageiro de 55. Com a batida, somente o passageiro sofreu ferimentos e foi resgatado pelo SAMU. Ficando no local, o motorista já estava fora do carro, permanecendo só o passageiro, que apresentava lesões com sangramento ativo, estava retilizado, foi feito todo o protocolo de trauma, colocamos o colar cervical, pranchamos o paciente e conduzimos até a Santa Casa. Os pacientes tiveram muita sorte, os condutores, o condutor e o passageiro. Na colisão, a cinemática, o poste caiu no meio, entre os dois brancos, mas mesmo assim o passageiro levou a pior, tendo um TCE que foi conduzido até a Santa Casa. O condutor do carro, que é tratorista, estava visivelmente embriagado. Ele foi encaminhado para o plantão policial. Foi arbitrado fiança no valor de mil reais, a qual não foi paga e o mesmo permaneceu preso. No veículo, os policiais ainda encontraram garrafas de bebidas alcoólicas. Isso, fomos acionados via Copona, deslocado no local dos fatos, onde pelo local havia um veículo Volkswagen Voyage, que chocou-se contra um poste de energia e o qual esse mesmo poste havia caído sobre o veículo. O bombeiro estava pelo local, também já outra viatura que isolou o local, tendo em vista que os fios de eletricidade estavam caídos por sobre a via. O SAMU já havia socorrido a vítima, que era passageiro, até o PSM. No local foi constatado que o condutor do veículo aparentava sinais notórios de embriaguez e, diante dos fatos, foi dito ao mesmo se ele realizaria o exame do etilômetro, o que foi negado de pronto. Diante das circunstâncias, conduzimos o referido condutor até o plantão policial, onde foi acionado o médico legista para constatação da embriaguez. Diante da constatação, o mesmo foi autuado em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante. O delegado arbitrou a fiança de mil reais, que não foi adimplida, permanecendo o condutor preso. O impacto da batida foi tão forte que o poste chegou a cair sobre o veículo, que ficou completamente destruído. Uma viatura dos bombeiros foi acionada para isolar a área. Devido ao barulho da batida, muitos curiosos foram atraídos para o local. A CPFL foi acionada para dar os reparos necessários na rede elétrica, que foi danificada por este acidente. A CPFL foi acionada para o local.